Música El, el, el Quem não deixou o like Opa Salve rapaziada do meu canal Começou mais um vídeo aqui, tá ligado Mano, nesse vídeo de hoje eu vou Mas será que dá pra deixar eu fazer meu vídeo aqui, mano? Será que dá? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a minha conta aqui pra vocês, mano Minha humilde continha aqui, ó Nunca gastei nenhum diamante Vou estar mostrando ela pra vocês inteirinha hoje, mano Mano, eu nunca fiz nenhuma recarga na minha conta aí, tá ligado? Mas tipo assim O que eu acho desnecessário é gastar dinheiro com o jogo, mano Na minha opinião, tá ligado? Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu também gastava, mano Se você tem condição de colocar diamante na tua conta, coloca, mano Fica gemadão mesmo, é isso mesmo Então tudo que eu tenho aqui eu conquistei por mérito meu, mano Então vou começar a mostrar aqui pra vocês, mano, ó Foi tudo dentro do jogo mesmo, mano Sem gastar nenhum real, tá ligado? Então isso aqui serve de motivação pra você, mano Que não tem dinheiro pra ficar comprando gift card Pra gemar tua conta, essas coisas Mas, mano, ó Só você correr atrás que você consegue, mano Então vamos lá, molecada Vou começar a mostrar aqui pela personagem feminina, né? Feminina é um personagem que eu nem uso Eu uso mais masculino mesmo Mas tem esse cabelinho aqui, tá ligado? Ó, nós tem esse cabelinho aqui Desse kit aqui, ó Nós tem esse chapéuzinho do kit de faroeste do passe Ah, você nunca gastou dinheiro no jogo Mas como que você tem passe? Mano, eu tenho um passe Porque, tá ligado aqueles diamantes que colocam no lobby? Eu fui juntando, juntando E... Esperei a loja misteriosa Consegui 90% de desconto E comprei, mano Eu tenho três passes Dois eu comprei dessa forma Inclusive esse passe que eu tô Eu comprei do mesmo jeito, mano Esse passe de agora eu comprei do mesmo jeito Ele saiu por nove diamantes na loja misteriosa, mano Nove diamantes, fiado Então é assim que eu tenho três passes E o segundo foi aquele lá que a Garena deu de graça pra todo mundo, mano Nós tem esse daqui também do cowboy do passe, né? Tem esse outro aqui também Deixa eu ver, esse aqui é de qual? Esse aqui eu não lembro qual que é não O Campinhão da Escuridão Vamos ver esse outro aqui, ó Ah, esse aqui é o do passe agora Desse novo passe recente Vamos ver essa daqui de cowboy Essa daqui não tem nenhum kit E vamos ver Esse outro aqui Vamos equipar Só vamos tirar esse daqui, ó Cadê? Tira, 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 tira Beleza Ó, vou mostrar um por um, galera, ó Paramos aqui, né? Um do cowboy Temos essa daqui também, ó Aquele jeitão Temos essa outra aqui do cabelinho rosa Essa daqui quase todo mundo tem Esse outro aqui é de qual? Ah, é da tropa de elite, se eu não me engano Tem esses outros capacetes aqui Tudo bizarro, ó Vocês estão ligados, né? Esse daqui de mexicana também Tenho esse daqui Tenho esse daqui Tenho esse daqui Ó Nunca gastei dinheiro no jogo, hein, tropa Nunca, mano Tem esse chapéu aqui também, mano Chapéu aqui Os caras falam que quem tem é gemado Mas eu nunca gastei dinheiro no jogo Personagem feminina É só isso, mano Agora vamos pras máscaras Tem a máscara de mestre Tem essa daqui Pronto Pronto, agora vamos ir pras roupas, mano Eu vou dar uma acelerada também Toda hora que eu for mostrar Essa roupa aqui é antiga, hein, mano É só os raízes que tem essas roupinhas aqui, mano Olha Chegou nas partes antigas aqui, ó Eu jogo desde a primeira temporada, mano Chegou na parte das roupinhas antigas, ó S10, S10 Esse daqui é de ouro Esse daqui é de mestre Da temporada 10 Ouro Mestre Esse daqui é só um sutiãzinho Tem essa camisetinha mestre aqui Da 12ª temporada também Tem essa roupa aqui do Alok Que eu não sei como que eu consegui ela Mas eu tenho Tem essas outras aqui também Só camisa antiga, mano Só camisetinha antiga, troca Essas daqui Não é permanente Essas daqui é as antigas Olha, chegou na parte das mais raras ainda, mano Só quem é old aí no Free Fire Que vai reconhecer essas daqui, mano E a maioria dessas daqui, velho Eu tenho num personagem masculino também Tá ligado? Olha Essa camiseta preta aqui Essa daqui é rara, mano Quando eu uso ela Os caras ficam Caramba, onde você conseguiu essa camiseta aí, mano Onde você conseguiu essa camiseta aí E é isso, mano Agora vamos pra calça aqui, tá ligado? Vou dar uma acelerada Pra mostrar pra vocês aí também Não é angelical, mano Essa calça aqui parece angelical, tá ligado? Mas angelical também tem Agora mesmo eu mostro pra vocês Aí, galera A calça angelical feminina Eu tenho, mano Só não tenho a masculina, tá ligado? Masculina que é a mais rara, mano A feminina a galera deu até de graça Se eu não me engano Pra quem completasse um evento lá, mano Então tudo que eu tenho Eu conquistei assim, mano Completando evento Essas coisas Sapato Eu acho que não tem nenhum sapato raro, não, mano Beleza, galera Agora vamos pro conjunto Conjunto feminino Esse daqui Só tem esse daqui mesmo Do observador 1937 E esse daqui do povo, velho Esse outro aqui não dá pra usar pra aqui Não dá pra usar por quê, mano? Será? Beleza, galera Agora eu mudei aqui pro personagem masculino Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Tudo que eu tenho, tá ligado? Um personagem masculino, mano Só deixa eu tirar aqui rapidão Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês Essa máscara aqui Beleza, ó Essa aí vem esse topetão aqui, tá ligado? Com esse fone Vou dar um acelerado Pra ir mostrando pra vocês Música 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 Pronto, galera Agora eu vou mostrar aqui as máscaras Não tem um jeito de mestre, né? Mas não dá pra usar Tem esse gorro aqui também Sei lá como é que fala Isso daqui Isso daqui Ah, eu tenho a Máscara da caveira, mano Que eu ganhei de um amigo meu, mano Um amigo deu um presente pra mim Que era a máscara da caveira, tá ligado? A única coisa assim Que eu acho que foi comprado Mas nem fui eu que comprei Porque eu ganhei de presente Música Música Tem umas máscaras muito engraçadas aqui, mano Olha essa daqui, doido Caramba, a Garena também Ela lançou umas máscaras da hora Mas também lançou umas que eu vou te falar, hein? Olha aqui, olha aqui Esse chifrinho aqui Depois a Garena Garena não quer que os caras xingam a nós de cor Música Música Ai, eu tenho a barba Nem sabia que tinha uma barba E esse raibão aqui Olha essa cara aqui, mano Que mais engraçado, velho Música Vamos aí pras Camisetas agora, mano Essa daqui é do passe Não, essa daqui é do cubo Que eu ganhei, tá ligado? Aquela vez que a Garena deu um cubo pra todo mundo E eu vou tá mostrando as outras aí pra vocês Uma por uma Essa daqui do ninja Música Chegou na parte das camisetas antiga também, mano Essa daqui é a camisa do S2 ouro, mano Da segunda temporada de ouro, velho Essa daqui parece a camisa do Mario, tá ligado? Essa daqui, ó Prova de ouro Apertado e adequado para o exército Essa daqui eu acho que é a primeira, mano Da primeira temporada de ouro Acho que essa daqui é da primeira temporada Vai E a camisetinha preta aqui, mano Acho que essa camisetinha preta é a mais rara que eu tenho, tá ligado? Tem esse conjunto aqui também Que todo mundo tem Agora vamos para as calças, mano Calça eu acho que eu não tenho nenhuma calça rara, velho Música Pronto, troca finalizando a calça Agora vamos para o sapato, tá ligado? Sapato eu acho que eu não tenho nenhum rara também não, mano Música 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 Pronto, galera Agora vamos para os conjuntos Conjunto nós temos esse aqui Esse aqui é o único que dá para usar em uma personagem masculina, eu acho Só isso mesmo Tropa, ó Agora eu vou estar mostrando os outros itens que eu tenho, mano As skins, as coisas, tudo para vocês Ó, galera Agora eu vou estar mostrando os meus pets aqui para vocês, mano Ó O que é isso aqui? Habilidade, voando livre Treinamento com peso Depois eu vejo isso aí, ó, mano Agora eu vou estar mostrando o meu pet aqui para vocês, tá ligado? Os pets que eu tenho Eu tenho aí a águia Que eles deram para todos os jogadores de Free Fire recentemente Esse daqui eu não tenho Vão Trita, eu não tenho ela Não tenho esse bichinho aqui também Que esses daqui era só por recarga, né mano? Mas o que eu consegui conquistar foram esses daqui, ó Com caixa, quer ver? Ó, o gatinho eu tenho Gatinho eu tenho, tá ligado? Cachorrinho eu não tenho A... Como é que chama isso aqui mesmo? A pantera eu tenho Tá ligado? E o panda também Que eu adquiri recentemente aí Foi num evento também da Garena Então só esses pets que eu tenho, mano O resto eu não consegui Agora eu vou estar mostrando para vocês E os meus fundos, mano Meus avatars Vou estar passando rapidinho aí para vocês Para vocês darem uma observada aí na tela Porque não tem como mostrar um por um para vocês também, né mano? Senão o vídeo vai ficar muito grande E pronto, galera Eu vou estar mostrando alguns dos meus avatars aí para vocês também Avatar eu tenho pouco até, ó Vamos para as caixas de loot agora A caixa de loot eu também tenho um pouco, tá ligado? Porque essas coisas são mais o pessoal que faz recarga Comprar passe que tem bastante, tá ligado? Vou mostrar as mochilas também Mochila até que eu consegui conquistar bastante, mano Ó, tem essa daqui que eu gosto pra caramba Tem essa daqui do passe Essa outra aqui que a Garena deu para todo mundo Não, essa daqui era do passe também Que a Garena deu Agora vamos para os paraquedas aí, galera Pronto, agora eu vou mostrar Vamos aí para as pranchas, mano Ó, prancha Tem essa daqui simples, né? Tem essa daqui do passe agora Essa outra também é do passe Essa daqui de anjo, tá ligado? Anjos Essa daqui eu não sei no anjo que eu consegui Mas ela é bastante da hora também Essa daqui é do evento do Halo Tchau 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 E os emojis Vamos lá Os emojis que eu tenho Esse daqui de tchau Esse outro aqui de risadinha Caramba, eu tenho esse daqui? Eu nem sabia que eu tinha esse daqui Vou equipar, mano Ó, já equipei Nós temos esse daqui também de ameaça Temos esse outro aqui Que foi num passe que eu conquistei Tem esse aqui também Esse aqui E por último Esse aqui Então tudo que eu tenho, mano Eu conquistei por eventos da carena mesmo Eu nunca recarreguei nenhum diamante, tá ligado? E eu acho que é só isso Então foi isso, galera Ó, hoje eu mostrei a minha conta aí pra vocês Tá ligado? Eu nunca gastei nenhum centavo com a minha conta, mano Nunca recarreguei, mano Então fica de exemplo pra vocês aí, galera Você fala Ah, eu sou pobre Eu não tenho dinheiro pra Bif de cart Guinho Me dá um presente Me dá um presente, Guinho Mano, eu também não tenho dinheiro, tá ligado? Minha conta aí, mano Eu nunca gastei nenhum dinheiro com ela, velho Até que eu tenho uns itens da hora, mano Tá ligado? Então se você focar, mano Se você esforçar aí Você consegue pegar bastante item bom, galera Comenta aí se eu esqueci de mostrar alguma coisa Que vocês queriam ver Que eu mostro no próximo vídeo Tamo junto Muito obrigado pela presença de todo mundo Espero de coração que vocês já deixaram o like Que vocês já se inscreveram no canal Pra me ajudar aí Que agora vai ter vídeo todo dia aqui no canal Já ativa o sininho Tamo junto Valeu Até a próxima E fui Tchau Tchau